Tá gravando ou é já? Oi gatos e gatos e unicórnios, tudo bom com vocês? Tava arrumando aqui minha blusinha, gente Deixa eu acabar de detalhe Música 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 Eu não ia limpar E mostrar a vocês porque tava muito sujo Não tá focando? Pronto Aí eu comecei a limpar agora A única coisa que eu fiz foi tirar todos os produtos Que estavam em cima da pitiadeira E limpar a bancada Que ainda nem tá tão limpa Porque não tá saindo as manchas E tô separando ali os pincéis agora Comecei a limpar os produtos que estavam nesse portar clírico aqui A primeira vez ainda tá da mesma forma Tô até com vergonha de mostrar isso pra vocês Então eu vou limpar aqui Eu não vou aparecer nesse vídeo Porque eu tô um caco dos cacos dos cacos Cheguei agora da academia Então vamos lá Eu vou limpar agora isso O resumo é esse Que tá todas as makes Quer dizer, todas não Que ainda eu vou limpar aquela caixa É... a caixa não é uma gaveta, né? Já tirei os produtos dessa gaveta E dessa aqui que tá emborcada Que não tá focou E dessa aqui que tá com as folhas Que é onde eu vou colocar As makes Assim no fundo, né? Pra numelar a gaveta Já que minhas gavetas já estão em gaveta, né? Mas eu coloco Porque eu tenho medo que uma base Moff ou alguma coisa assim, sabe? Agora vamos tirar tudo isso Tô botando aqui em cima Porque eu não sei como é que eu vou organizar Porque eu tenho pouco pote Eu tenho que comprar potes Pra colocar aqui dentro Nessa gaveta aqui Eu vou colocar todas as minhas paletas Então... Eu vou colocar todas Principalmente essa aqui, ó Que tava na minha maleta Que vem na minha maleta Que ela é bem dificinho De achar Nossa, eu não tava focando No celular hoje tá com problema nesse foque Então bora lá Aí eu vou colocar essa também Todas as minhas paletas de sombra De roxo Geralmente Todas as minhas paletas Eu vou colocar aqui Ó As pequenininhas também Eu vou colocar Eu vou colocando aqui E vou vendo, né? Quando acabar eu volto Vamos alto Como ver Pra vocês verem como ficou, né? Porque eu gosto das coisas reais Aqui ficou todos os meus batons Tem alguns que tão na bolsa perdido Que aí agora que eu notei Que tá faltando batom Faltando dois aqui E alguns aqui Tá faltando muito batom Ou tá na casa do meu noivo Ou tá pelas minhas bolsas Aí aqui tá o meu espelhinho, né? Aí ali tá... Todos os meus pincéis estão sujos E ali tão as minhas esponjinhas Que eu vou lavar Aí aqui ficou... É... Produtos pra limpeza de pele Como esses lencinhos O iluminador Máscara de cílio Um bronze Sombras que eu botei aqui Porque teve um espacinho melhor Aqui ficou tudo de paleta, né? Aqui tá o coisinho do pincel da Vivai Porque eu vou fazer resenha E aqui ficou paleta de sombra e de blush Tem todas as paletas aqui Paleta de iluminador também E um espelhinho ali embaixo Aqui Já aqui desse lado ficou Todas as makes que eu uso mais No meu dia a dia É... Paleta de iluminador Pó Pó mais escuro Base Prime Paleta de sombra É... Sombra pra sobrancelha É... Paleta de corretivo Blush Prime E a linha traz o meu... O meu nematulante E outro pó compacto Com tudo que seja pó E o que eu uso mesmo Tá aqui Diariamente, né? Aí aqui embaixo tem Uma base da Fens Aqui no Kobe Ela tá aqui Blush É... Negocinho pra Corvex Essas coisas Todos os meus pós compactos Estão aqui Esponjinhas limpas Aquelas esponjinhas Que tão ali, ó Na cama Vai vir todas pra cá Ainda quando tiver limpa Lógico Essa base Cílios E tudo que eu mostrei No vídeo E ela ficou assim Toda limpinha Vou lavar ali As esponjinhas agora Porque tá muito suja Limpar a minha cama E vai riochão, né? Mas isso eu não mostro Tá? E eu organizei Minha penteadeira Com vocês Tchau 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 Tchau